Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Da pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção Que toque pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só saudade Mas escolho ser só uma canção Que toque pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quem gostou pode fazer, Daru! Que honra, Vitor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais! E agora com vocês A Seresta do VF Sinto teu perfume no ar Num lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Sinto um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito e mais belo Dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida e bailando Ao sabor do vento Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida e bailando ao sabor do vento Vamos cantar Machuca ficar sem você Machuca 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 Viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Música 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 Viver distante de você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração Só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém Pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Só espero que você Só espero que você encontre Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara Que ele nunca faz Que ele nunca faça o que você me fez Que a sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vem e deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Que você encontre Que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um preço Do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito Uma escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito Uma escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar alguém Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Eu não pedi em paz Que ele nunca faça o que eu estou Ouve Eu não pude Eu não pude Eu não pude No telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Da pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção Que toque e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Você preferiu ser só saudade A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Na pássua e chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Que gostou por ele fazer, Nauru! Que honra, Vitor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais! E agora com vocês, a Seresta do VF Sinto o teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso E um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito e mais belo Dois sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você Machuca, sua indecisão Machuca, machuca Machuca, viver por viver Machuca, não ter seu perdão Machuca, não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Tô com saudades de você Tô com saudades de você Tô com saudades de você Viver distante de você Tô com saudades de você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo Dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor do vento Vamos cantar! Machuca, fica sem você Machuca, fica sem você Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Machuca, fica sem você Saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração Só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você vencer Eu vou procurar alguém Pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Que a sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame Que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Você tá com ele Pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até Do meu perfume Vejo nos seus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar Doite e gabbana Pra lembrar Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Esta indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Pro seu coração Fala a verdade Fala a verdade Pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Esta indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Você tá com ele Pra fazer ciúmes Tá sentindo falta Até do meu perfume Vejo nos seus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar Doite e gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Esta indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo Eu vou te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.